CPI na testa. Olavo critica aqueles que forçam a politização das crianças e famílias. 500 anos em 5 notas. Os ingleses desde o começo sabiam que uma força política composta por Portugal, Brasil e colônias africanas viria a se tornar muito poderosa e por isso fez o que pôde para desmantelá-la. Marx já dizia que a América Latina e os países africanos, se não juntos da cultura ocidental por meio de Portugal, ficariam fora da história como é visto hoje. Olavo dizia que com um povo atuante e intelectuais honestos na frente de batalha seria possível mudar esse quadro. Talvez não levou em conta o aumento exponencial do poder do Estado sobre o indivíduo, pois o que se percebe desde o começo do milênio é o contrário disso. Essa falta de base cria deturpações morais assombrosas no comportamento do brasileiro, como considerar que um servidor que desvia verba é muito pior que um espião ou político que corrompe todo o sistema. Um exemplo é colocar o petrolão e outras corrupções na mesma escala. Como os princípios gerais são deixados de lado, perde-se a capacidade de distinguir virtude do vício e também de perceber a diferença de escala entre erros. Sem essa base transcendental, o povo brasileiro acaba acreditando que a verdade e a moralidade vêm ou do Estado ou da ciência. Por conclusão, qualquer crime contra esses dois é pior que o crime contra o indivíduo. Não poderia ser diferente, uma vez que a geração baby boomer já entrou na vida adulta niilista. O bem e o mal, segundo Olívio Dutra A única forma de um político enriquecer é falando mal de outros políticos. Eles criticam empresários pelos mais diversos motivos, mas mesmo o pior dos empresários só chega em algum sucesso quando gera algum valor, a menos que não tenha conseguido seu poder pelos meios estatais. O livre mercado gerou riqueza inimaginável às pessoas mais ricas de séculos atrás, mas é chamado do lucro egoísta. A violência comunista matou mais que qualquer guerra e desastre natural juntos e é chamado de justiça social. Ignorância e poesia Frases bobas de alunos com muita profundidade. Direto do inferno Quanto mais nos preocupamos com os problemas dos outros, menos olhamos para os nossos. Quanto mais nos indignamos com os outros, menos olhamos para os nossos pecados e menos peso eles nos causam. Não julgueis para não ser julgado. João, o baldo e o besteirão Com a força que a ONU e a UNESCO promovem movimentos sociais por todo o mundo e a consciência nacional em decomposição no Brasil, é provável que no futuro próximo hajam pretensões de nações estrangeiras de nos administrar como colônia. A releitura de eventos históricos causa parte dessa dissonância. Um exemplo é que ao invés de sermos gratos aos espanhóis que vieram à América e acabaram com uma cultura milenar de morticínio, chamamos eles de invasores. Da mesma forma que na Europa já existiam lusos, gauleses e etc. antes do Império Romano e mesmo assim eles se aliaram. Aqui no Brasil, tribos de índios fizeram o mesmo por escolha própria. As novas gerações nunca irão saber, se depender dos professores, que muitos índios foram violentos contra brancos. Drogas e prioridades Sendo por definição o esquerdismo desonestidade intelectual, um esquerdista que diz que luta contra as drogas é apenas um proselitista, pois já está mais que provado que quem mais beneficia e é beneficiado pelas drogas são os partidos de esquerda. A loucura triunfante Esquerda politizou os 500 anos do Brasil, nos transformando em assassinos por herança. Conversa sobre estilo Olavo é respeitosamente criticado por ser meio rude com algumas pessoas em especial por classificar as falas de Marilena Schaui como peidos. Ele normalmente é criticado como hidrofobo por suas declarações mas na verdade as faz rindo. Quem fica com raiva é que as lê. Tuqueville e o totalitarismo Só há totalitarismo no mundo moderno devido à técnica e ao poder do Estado que tudo tenta controlar. No passado ele não tinha força para isso. Hoje defende sua força para um meio de teoria científica.